Música Fala galerinha do youtube, beleza? TGWalkerCraft aqui, então pra você mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente nos Caming Games né Dessa vez eu já ganhei aqui uma partida da Skyrise Então espero que vocês gostem, já vamos iniciar aqui a partida de boa galera E mano, esse vídeo aqui será um pouco mais rápido, tá? Por isso que eu já estou aqui, já iniciei a partida aqui direto né E isso aí galera, beleza Vamos equipar aqui De boa De boa, beleza Vamos rushar manos Cuidado pro maluco não matar gente né, se for possível Ótimo Beleza galera, agora é só a gente pegar as coisas aqui desse baú né Ah velho, podia ter vindo o Underpull, só que não veio galera Então, vou fazer o seguinte Então se o esquema vai ser matar este maluco aqui mesmo Pra depois tentar rushar pro Fist manos Beleza, vamos tentar matar esse outro maluco E por que eu estou tra... Ah não Ah isso é sacanagem, já não galera Não, 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 não Ah meu Deus do céu, eu não estou tra... Ah meu Deus, não Caraca galera, eu estava travando velho aqui ó Meu Deus, que bug doido galera Mas enfim, vamos tentar matar esse maluco aqui agora, de boa Nossa velho Ai a espada dele é muito OP galera Tentar matar ele logo de uma vez, beleza? Caraca mano Sua sorte que eu... Que eu estava combando ele manos Se não já era, calma aí Deixa eu tentar vir aqui Pegar a espada dele, a espada dele era essa aqui ó A gente vai aqui flamejante Servidor está começando a lagar galera Mas enfim, vamos continuar aqui né Colocar essa bota Beleza, agora falta só três maluco pra gente matar Pra gente ganhar essa partida aqui pra ficar um pouco mais safe né manos Ah velho, eu odeio subir aqui galera Nesse bloquinho aqui Tentar matar esse cara aqui galera Foge de mim não meu parça, foge de mim não Não foge de mim hein, parceiro Calma aí galera, eu vou tentar colocar bloco debaixo do meu pé Pra correr mais rápido Pra chegar nesse cara mais rápido né Calma aí Ah velho, esse servidor me travando galera Caraca manos Sacanagem Ah meu Deus do céu Tentar matar esse aqui galera Aqui que ele está com a espada também boa né Beleza Ai o maluco está ali galera Caraca mano Eu achei que ele já tinha matado o cara Não, ainda está vivo manos Caraca, vem cá desgraçado Meu Deus galera O que eu vou fazer, calma aí Vou atacar Colocar bloco debaixo do meu pé Pra chegar nele mais rápido Ah velho, vai ficar fugindo galera Caraca, maluco chato Vem parceiro Vem no pvp comigo Ah senhor, para de fugir meu parça Para de fugir Isso, bora Aqui ó Aqui ó Já te mata aqui Eu te combo e tu já vai pro void E a nois Só isso mano Só aceita a morte Beleza galera Ganhamos gg e a nois Agora bora pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver A gente caiu aqui no mapa estéreo Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa né Já vai iniciar aqui a partida Na última partida a gente ganhou de boa né E foi isso aí mano Beleza Vamos pegar as nossas coisas aqui desse baú Beleza mano Já vem aqui ó Pega todas as coisas que vai precisar dessa equipa Muito bom E é isso aí galera Já ruxa Beleza Já sai ruxando galera Meu Deus Eu ia pular Só que ele ia me matar galera Antes disso Por isso que eu já Já né Ai meu Deus Nossa velho Matei galera Beleza Achei que ele ia me matar na real Mas enfim Acabei que eu matei ele né De boa Foi isso aí galera Agora vamos pegar esse aqui Taca logo essa poção aqui na gente Pra gente já né Ai 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 Não me taca Bolinha Beleza mano Achei que ele ia me tacar bolinha Só que Acabei sendo mais rápido né Foi isso galera Nossa velho Vou tentar Esse aqui Pegar as coisas daqui Beleza Maluco ainda não pegaram galera As coisas daqui Vou ficar atrás aqui Pra né Na verdade eu vou colocar bloco aqui Pra ninguém me tacar no void galera O esquema vai ser esse né Beleza Calma aí Vamos esperar ele descer galera Cadê Vem cá parceiro Pode vir parceiro Parceiro Ah ele vai ficar ali em cima Ah velho Vai ficar fazendo o que Pra ir pra cima parceiro Mano só que ruim É que não tem como eu subir galera Calma deixa eu comer Beleza Só esperar galera Ele descer aqui Pra eu jogar ele no void Vem parceiro Cara galera É que esse cara tá tramando Mano Tô com medo galera Tô ficando com medo Tô ficando Aqui galera Vou derrubar ele Meu Deus Vou derrubar ele Derruba ele Derruba 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 Ah ele é hack Esse aqui é hack galera Vou aproveitar e tentar Acertar ele daqui logo Nossa velho Nossa galera Meu Deus do céu Tá rolando uma outra Tá louco aqui em cima Nossa velho Nossa galera Não vou morrer pro hack Caraca Eu achei que ia morrer pro hack Meu Deus do céu galera Caraca O hack tinha conseguido matar o cara Meu Deus Nossa mano Calma aí Caraca velho Meu vento tá até muito cheio galera Não sei o que pegar Calma aí O que que tem aqui Acho que não tem nada de tão bom não galera Então vou fazer o seguinte Será que tem espada com espada flamejante Em algum lugar aqui Acho que não galera Então Cadê esse maluco Tem maluco tentando subir aqui galera Meu Deus Ah não Ah não Galera Não vou morrer Vou morrer galera Vou morrer Vou morrer Caraca Ganhei galera Ainda ganhei velho Caraca Que doido Eu achei que ia morrer Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenham gostado Se gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau